Maria de Jesus, 69 anos, mas com uma alma jovem. Já sofreu muito na infância e teve até que fugir de um trabalho escravo. Hoje, luta contra um câncer de mama. Mesmo com tudo isso, o sorriso aqui aparece fácil, fácil. Ai, gente, sou meio, com medo. O bom humor sempre está presente, já a vaidade nem tanto. A aposentada deixou de se colocar como prioridade há alguns anos. As condições financeiras não dá, sabe? Não pode. Porque tem muita coisa para poder pagar, mas é importante. Por aqui, a beleza só é ressaltada quando tem um evento. Só para ir para algum lugar, um aniversário, aí eu arrumo o cabelo, muitas vezes faço a unha, meu colega vem fazer minha unha. Quando acontece? Quando não acontece, fica feia mesmo. No dia a dia mesmo, o cabelo vive assim, amarrado e sem muitos cuidados. Lava o cabelo, seca no sol. Aí, quando dá na veneta, eu vou na vizinha e ela passa a escova, a piastra e pronto. Para deixar essa mulher mais feliz do que ela já é, que está o dia inteiro de beleza. A Maria está participando do quadro Me Arruma Que Eu Gosto, uma parceria da Record TV Goiás com o Salão Maicon Lucas Herr. E ela já sabe como quer sair de lá. Linda, maravilhosa. Boa, bonita e gostosa. Boa, bonita e gostosa ela já é. E mentirosa. Bom, e o grande dia da transformação da Maria de Jesus chegou, está animada? Dormiu essa noite, conseguiu ou não? Não, não consegui dormir não, fiquei muito assim, ansiosa. Mas está animada por essa transformação? Estou com fé em Deus, em nome de Jesus. Quem vai realizar essas transformações vai ser o Maicon, que inclusive vai falar para a gente quais são os procedimentos que ela vai passar por aqui, né? O que ela vai fazer aqui hoje, Maicon? Bom, na parte do salão nós vamos trabalhar o cabelo dela, depois vamos fazer escova, vamos fazer uma progressiva, fazer sobrancelhas, unha, não sei se ela vai querer fazer a unha de gel, se quiser vai, né, a gente vai fazer também. E na parte da estética, vamos fazer uma limpeza de pele com LED terapia. Esses procedimentos são apenas adicionais para uma pessoa que já é bonita. A Maria que dá uma energia fantástica, né Maria? É linda a Maria. É linda por dentro e linda por fora. Você vai sair daqui transformada? Ou você quer, como é que você quer sair daqui, sair por aquela porta? Transformada, né? Mas eu cheguei feia, eu quero sair bonita. Então, bora para a transformação. Bom, a gente está agora numa parte que é uma sala especial, que é novidade aqui no salão do Maicon. A Heloísa vai falar para a gente um pouco do que ela vai, do qual procedimento que a Maria de Jesus vai realizar agora e quais são os benefícios disso para a Maria. Heloísa, explica para a gente. Ela vai passar por um tratamento de pele, né, um tratamento mais profundo. E quais são os benefícios que ela vai ter com isso? Bom, primeiramente, nós vamos fazer uma limpeza no rosto dela. Essa limpeza, quando ela é feita pelo esteticista, ela é feita de forma total. O rosto vai receber uma limpeza, uma esfoliação, o que já faz o rosto aderir, absorver melhor os outros produtos, né? Então, a gente vai fazer também a lege-terapia, que resulta em desinfeccionar a acne, ajudar no processo de lifting. Também vamos usar uma máscara de ouro, que vai ajudar também na hora de fazer o lifting do rosto, dar uma rejuvenescida, trazer os minerais para a pele dela. Teve produtinho para hidratar e vapor de ozônio, para tratar profundamente a pele. E depois, ainda teve máscara de ouro. Pensa numa riqueza! Logo em seguida, a máscara de LED. E a pele está pronta. Agora é hora das unhas. Unhas prontas, é a vez do cabelo. E algumas horas depois... Nós fizemos no cabelo dela uma selagem, para dar uma leve reduzida no volume, porque ela gosta do volume. E tiramos o preto, fazendo uma correção de cor, porque o preto pesa a imagem e envelhece. Então deixamos mais um castanho claro. E fizemos o tratamento, reconstrução, devolvemos queratina, ceramida, aminoácido para o cabelo. Eu fiquei linda, maravilhosa, gostosa. Você não imagina o tanto que eu fiquei emocionada. Uma felicidade que iluminou todo o ambiente. E é assim, radiante, que a Maria vai embora.